No Saber Direito desta semana, o curso é de Direito Constitucional. Quem explica a matéria é o professor Márcio Moraes de Souza, que fala sobre democracia, liberdade e igualdade. Nas aulas, você aprende os conceitos de cada uma delas, conhece as teorias nacionais e internacionais e o que há de moderno sobre o tema. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Márcio Moraes, já estamos juntos durante toda a semana e agora, infelizmente, ou felizmente, chegamos à nossa última aula. Felizmente, porque aprendemos muito durante esse período e, infelizmente, porque já está acabando. Então, vamos aproveitar maravilhosamente bem esse último momento. Lembrando que, nas últimas aulas, já falamos de democracia, liberdade, igualdade e depois falamos dos dois princípios de justiça, igualdade e liberdade na obra de John Rawls. Agora, eu lhe convido a fazer uma discussão mais profunda, uma discussão agora com base num filósofo italiano chamado Giorgio Agamben. Giorgio Agamben, que é um filósofo vivo ainda, que escreve muito, tem muitas obras e é um dos autores que trabalha bem a ideia do homo sacer, né? E essa ideia do homo sacer que a gente vai trabalhar na aula de hoje e, com certeza, vamos trabalhar a ideia do estado de exceção como paradigma de governo. Nossa, professor, que tema difícil, que nome difícil, mas vocês vão entender e eu espero que a gente aprofunde um pouco mais o direito constitucional e a filosofia do direito juntos hoje. Dessa forma, é importante, então, que iniciemos falando um pouco de homo sacer e o que seria esse tal de homo sacer. O homo sacer é uma figura um pouco sombria ali do direito romano e o que seria o homo sacer? O homo sacer seria aquele ser humano que seria insacrificável, porém matável. Professor, ok, não entendi nada. Ok, a primeira vez que eu ouvi também não entendi nada. Então, agora, vamos entender isso junto. Lá no direito romano, para que eu pudesse matar uma pessoa, aquilo seria um sacrifício em honra a um Deus. Então, um sacrifício seria matar uma pessoa em sacrifício. Então, se eu falo que a pessoa é insacrificável, eu estou falando que Deus não quer aquela pessoa, porque aquela pessoa é lixo. Então, ela é insacrificável. Eu não posso simplesmente pegar aquela pessoa, passar a faca no pescoço e falar, Senhor, eis aqui o sacrifício deste homem, que matou outro homem, porque ele é insacrificável. Ele cometeu algo tão pesado, tão sujo, que o sacrifício da vida dele para Deus não é permitido. Porém, ele era matável, porque, sendo um lixo para a sociedade, se eu, cidadão, fosse lá, matasse esse cara, eu não seria punido. Então, ele seria matável, ele seria simplesmente lixo. Eu ia lá, matava, ia embora e ninguém me puniria por isso, porque eu não o matei como um sacrifício e, mesmo que eu o tenha matado, eu não cometi crime algum. Por quê? Porque a vida dele nada mais era do que uma vida nua, uma vida que não tinha sentido algum em ser vivida. Dito isso, voltemos, então, ao estado de exceção como paradigma de governo, já que entendemos um pouco a ideia do homo sacer, que será trabalhada durante todo este tema. A ideia do estado de exceção que Agamben nos traz, ele vai falar aqui, estado de exceção é quando o soberano rege o seu estado de forma a imputar-lhe o que ele deseja. Então, ele coloca a exceção como regra em algum momento. Então, vejamos, quando o soberano coloca a exceção como regra, a gente não fala mais em democracia, a gente fala em ditadura. Quando a exceção vira regra, a gente não fala mais em democracia, a gente fala em ditadura. Agora, o estado de exceção é permitido no Brasil como um exemplo? Claro que é permitido. Vejamos, como as leis devem ser feitas no Brasil? As leis devem ser feitas por processo legislativo. Câmara dos Deputados, Senado Federal, volta, aprova, sanção, publicação. Não é isso que funciona? Então, se eu faço uma medida provisória, a medida provisória deve ser usada como exceção? Sim, então, se ela é uma exceção, ela revela quem é o soberano. Porque se o soberano, o soberano sempre é aquele que tem a possibilidade de mover uma exceção a uma regra. Então, a regra é que o processo legislativo cuidará da feitura das leis. No Brasil existe uma exceção jurídica, mais uma exceção, que é a medida provisória, que é promovida pelo presidente ou presidente da república. Uma, um ou uma presidente. Ok? Ou presidenta, né? O português também correto. Vamos lá. Se uma medida provisória é um estado de exceção que revela o soberano, então eu estou te falando que o estado de exceção pode ser usado como paradigma de governo, é a pergunta que caminha na frente durante toda essa nossa aula. Caminha em frente a nós nessa aula porque buscaremos respondê-la até o fim dessa aula. Se o estado de exceção é tão importante por revelar o soberano, por que o soberano pode dele fazer uso? Por que o soberano tem o poder de usar a exceção para fazer valer alguma regra em algum determinado momento? Vejamos que no Brasil, durante a ditadura, vivemos sobre estados de exceção direto. Tivemos o AI-1, AI-2, AI-3, até o AI-5, né? Que foram regimes de exceção vindos diretamente da presidência para o povo. Então, o povo teve algum direito de falar, opa, peraí, calma aí, eu tenho uma liberdade, uma igualdade aqui que me foram garantidas. Sendo garantidas, eu preciso de qualquer forma que isso seja defendido. Então, eu não me submeto à sua exceção. Isso foi possível? Não, até porque em regimes de exceção, como a ditadura, as pessoas que vão de encontro à realidade imposta são subjugadas ou colocadas de lado, né? Porque a regra posta deve ser obedecida. Então, a regra deve ser obedecida sob a pena de você ser subjugado, ser expulso, ser morto ou coisa parecida. No Brasil, uma medida provisória é um estado de exceção? Sim, é um estado de exceção. Por quê? Um soberano, presidente da república, vai lá e imputa uma decisão que vai ser, claro, chancelada lá pelo congresso nacional, ok, mas em um primeiro momento, naqueles 180 dias ali, ela vai ser, é claro, uma medida de exceção. Então, vamos dizer que eu, Márcio Moraes, presidente da república federativa do Brasil, faço uma medida provisória falando que nos próximos 180 dias está terminantemente proibido o aumento do preço da carne, ok? Então, eu via que a inflação estava sendo puxada pelo preço da carne. Eu, muito espertamente, fiz uma medida provisória falando que a carne estaria proibida. Tá, e não estou entrando no mérito se é possível ou não pela Constituição, tá? Só estou dando um exemplo. Vou lá e, ó, proíbo o aumento da carne por meio de medida provisória. Ok, eu inseri uma exceção e essa exceção vai seguir em frente e seguindo em frente, ela vai mostrar a todos quem é o soberano. E quem é o soberano sou eu. Se eu tenho a possibilidade de, com um golpe de caneta, suspender o direito à liberdade de quem é dono da carne, de botar o preço que a carne vale ou o preço que ele acha que vale ou mais, numa teoria liberal total, o preço que ele quer que ela valha, eu estou dentro de um regime de exceção. Então, se o regime de exceção se torna um paradigma do meu governo, eu estou cometendo alguns equívocos. Por quê? Porque eu estou deixando o cidadão de uma forma desprotegida. Então, se o paradigma da governabilidade é a exceção, eu estou rasgando a democracia, eu estou rasgando o direito à liberdade, eu estou rasgando o direito à igualdade. Perceba que as nossas aulas estão costuradas com muito cuidado. Nenhuma aula está solta uma da outra. Tudo aquilo que a gente falou na primeira aula, nos trouxe até aqui a última aula. Voltando. Dentro dessa ideia de estado de exceção, nós precisamos ter alguns cuidados. O maior cuidado que precisamos ter é, claro, que é com quem está cometendo os atos de exceção, que é o soberano. Então, se o soberano, e o livro do Agamben se chama O Soberano e a Vida Nua. Então, se o soberano está cada dia mais usando da exceção, a gente tem que ter cuidado para que essa exceção não vire a regra. Pois, virando a regra, nós estaríamos com uma democracia findada. Eu lembro quando advogava com mais intensidade no direito constitucional, fazia um trabalho de acompanhamento de medidas provisórias para um grande cliente, e eu lembro que, às vezes, tinham 15, 16, 17 medidas provisórias em pauta. Me diga, isso é viver ou não em um estado de exceção? Se duas, três, cinco medidas provisórias bloqueiam a pauta legislativa em algum momento, eu estou te dizendo que todo o Congresso Nacional está travado para seguir em frente. E eu não quero entrar aqui na solução Temer, que foi feita lá atrás, há uns seis anos atrás, sete anos atrás. Estou falando dentro do desenho constitucional. Uma medida provisória, dentro do rito ordinário, bloqueia a pauta do Congresso Nacional, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados. Então, veja, se eu, Márcio, estou aqui como cidadão, olho lá cinco medidas provisórias travando o poder legislativo, corra ao judiciário, que também age como exceção e não se iludam, quando o judiciário começa a dar decisões seguidas, mandando que o executivo ou o legislativo faça alguma coisa, ele também age como exceção, mostrando que também é soberano em alguma coisa. E, quando a gente menos percebe, a gente está vivendo sobre um regime de exceção dentro do que a gente ainda acredita ser uma democracia. Por isso, é importante que nós voltemos sempre à primeira aula e lembremos que democracia é o governo do povo pelo povo, sim, mas a democracia representativa é o governo do povo por meio de seus representantes, sim, mas que a separação dos poderes deve ser respeitada, ok. Além disso, os direitos e garantias individuais devem ser respeitados, sim, ok. O direito de ir e vir às liberdades devem ser respeitadas, sim. A igualdade, a dignidade e a liberdade devem ser respeitadas, sim. Então, se democracia pressupõe tudo isso, tudo, tudo isso. E lembre que tivemos uma pergunta de um aluno que falava assim, professor, mas democracia com base em armas ainda assim é uma democracia? E eu te pergunto agora, uma democracia com base na exceção ainda assim é uma democracia? Jorge Agamben vai fazer esse questionamento e a gente precisa refletir sobre ele. Refletir no seguinte sentido, se o STF, STJ e todo o judiciário brasileiro vem a ser levantado como o bastião da solução, se o legislativo vem a ser colocado como um julgador de medidas provisórias, e se o soberano, presidente da república, coordena e dirige o país por meio de medidas provisórias, a gente está trabalhando sob o regime de exceção. E se estamos trabalhando sob o regime de exceção, talvez esteja na hora de olharmos para o nosso direito e refletir se, e somente se estamos caminhando para uma democracia mais perfeita ou uma democracia menos perfeita. Democracias, como vimos na primeira aula, existem diversas. Existem democracias onde existem o parlamentarismo, presidencialismo, monarquias, monarquias parlamentaristas. Então, a democracia ainda depende de como o governo se dá. A democracia é essa ideia de um povo atuante e um desenho bem delineado. Continuamos já já, porque agora eu queria abrir espaço para uma pergunta sobre o tema de hoje. Vamos lá? Gostaria de saber o que é biopolítica. Muito boa a pergunta. O que é biopolítica? E quando biopolítica é falado, que a gente coloque sempre o bio entre parênteses. Por quê? Porque aí a gente entende melhor. Política é política. E bio vem de biologia, vem de vida, né? Então, biopolítica seria essa política que já está misturada com a vida, que rege e cuida mais da vida da gente. Então, como uma decisão de um presidente da república pode mudar a minha vida? De diversas formas. Volta e meia, eu falo com os alunos assim. Eu falo, o que mata mais? Uma caneta ou uma arma? Aí os alunos falam, professor, com certeza uma arma mata muito mais. Pessoal, cuidado. Uma caneta de um presidente da república assinando um decreto que tira dinheiro da saúde, mata muito mais do que uma arma na mão do melhor atirador do mundo. Então, a gente precisa entender que essa ideia de biopolítica, baseada então nesse tema que a gente vem trazendo na aula de hoje, que é a ideia de exceção, do estado de exceção, a gente precisa cuidar para que isso não se confunda demais. Porque se o estado de exceção se confunde demais e a biopolítica, que é a política que vivemos hoje, a verdade que vivemos hoje, a gente pode acabar sendo prejudicado dentro das nossas vidas particulares. Continuando então aqui, eu te digo, volta e meia eu me pego pensando sobre biopolítica e sobre estado de exceção. Muito mais quando me pego pensando no homo sacer. Quem seria então esse homo sacer? Quem seria esse ser que, desnudo de sua vida, que seria matável, mas não sacrificável? Quem é esse ser humano? Sou eu, é você. Quem? Quem? Então, a gente precisa estar atento a todo momento sobre a importância de verificar quem é o homo sacer. Dentro dessa ideia do homo sacer e do estado de exceção, a gente precisa entrar em um outro tema ainda dentro desta aula. Este tema que me é muito caro também, diz respeito ao estado de exceção em que vivem algumas comunidades onde o estado, por mais que não faça nada, comete exceções. Vejamos que, em uma favela, aqui em Brasília, onde estamos gravando, existe a segunda maior favela. Hoje a gente não chama mais de favela, né? Desculpe. Aglomerado urbano, né? Então, o segundo maior aglomerado urbano do país, que se chama Sol Nascente, Sol Poente, que é perto de uma cidade satélite chamada Ceilândia. Lá vivem milhões de pessoas. Milhões não, né? Centenas de milhares de pessoas. Ela só perde para a Rocinha em tamanho. Vamos lá. Se você for comigo lá agora, agora, você vai ver que o saneamento básico não chegou lá, ok? Você vai ver que a energia elétrica chegou meio capinga. Que a água talvez chegou, mas ainda tem muito poço artesanal, água contaminada. Você vai ver que o asfalto com certeza não chegou lá. Você vai perceber que as casas foram construídas de qualquer forma. Era uma invasão e hoje já é considerada uma cidade. Você vai perceber que as pessoas lá não têm escola próxima. E quando tem, não cabe todo mundo. Você vai perceber que eles já vivem num estado de homo sacer. Lá, o índice de mortalidade é altíssimo. Assim como em todo o Brasil é altíssimo. E o que você me fala quando eu te pergunto? E aí? A gente vive... A gente está sacrificando... Ou a gente está matando? Aquele cara era matável mesmo. Ó, insacrificável. Porque eu não vou lá condenar aquele cara à morte. Eu não vou bater no peito e falar, ó, pobre tem mais é que morrer mesmo. Mas, se um pobre mata outro pobre, ok. Não foi comigo. Eu não estava lá. Então, veja a importância disso para que traçamos, possamos traçar um caminho para essa pergunta. O estado de exceção com o paradigma de governo é uma verdade? Então, se os hospitais públicos estão lotados e se eu chego lá e veja que isso é uma discussão no âmbito constitucional. Não tem nenhuma discussão aqui político-partidária. Não tem nenhuma discussão aqui ideológica. Nada. Isso é uma discussão filosófica e jurídica. Se nós chegamos agora em um hospital público e nesse hospital público há 100 pessoas para serem atendidas e 90 pessoas morrem sem atendimento. Você consegue perceber que aquela pessoa é um homo sacer, uma pessoa nua, invisível? Ela vai virar uma estatística. Ninguém vai chorar por ela, não vai ter comoção nacional, ninguém vai bater no peito, gritar, falar, ó, aquela pessoa morreu na fila do hospital porque não teve atendimento. Será que nós, cidadãos, que acreditamos na democracia, que acreditamos numa constituição da república, que defendemos desde a nossa primeira aula a ideia de democracia, liberdade, igualdade, vimos os dois princípios de justiça lá na teoria de Rawls, não somos nós que estamos virando a cara e seguindo em frente para aquilo que está nu aos nossos olhos? Eu falava lá atrás que eu tinha escrito um artigo sobre o homem que matou o homem mal, também é mal, né? E falava assim, é dois pontos, é uma análise à luz do homo sacer de Jorge Agamben. Então, veja, dentro desse aspecto jurídico constitucional, eu venho aqui e falo, ó, bandido bom, professor, é bandido morto, direitos humanos para humanos direitos, né? Olha aqui o meu cacetete, o nome dele é direitos humanos, tá? Cuidado, olha o que você está fazendo. A exceção vale para um, vale para todos. Se um dia você defende que o bandido bom é o bandido morto, e você atropela uma pessoa porque cochilou no trânsito, você está falando que uma pessoa pode chegar na janela do seu carro e dar um tiro na sua cabeça. Ah, professor, mas eu não sou bandido. Opa, peraí, é permitido dirigir sob efeito de sono, sob efeito de qualquer coisa? Não, existem teorias que comprovam que beber e dirigir e estar com sono e dirigir são perigos semelhantes. Então, não me venha com essa. A gente precisa cuidar do nosso discurso para que a gente não consiga e não transfira a ideia de homo sácea para o próximo. Então, veja, o Estado já está fazendo isso. O Estado, quando se nega a dar a ideia de igualdade a todos, e lembrando que não é discurso sociológico, não é discurso social ideológico, é discurso constitucional. A igualdade aqui não é a igualdade da esquerda, né? Ó, todo mundo é igual, toma 100 reais para todo mundo e tal, compra o que você quiser. Não, não, para, isso não funciona. Isso não funciona, já foi provado. Todos os países que tentaram fazer com que todos fossem iguais falharam, ok? Mas eu preciso dar oportunidade de escolha. Então, se a única escolha do ser humano é entrar no crime e ele entrar, eu não posso bater no peito e falar, ó, bandido bom é bandido morto. O pessoal dos direitos humanos só quer defender bandido. Bandido tem mais é que morrer. Então, reflita, reflita comigo hoje. Se ele não teve outra opção, eu não posso cobrar dele esta opção que ele não teve. Agora, se ele teve opção, cabe a mim o quê? Condená-lo pela opção errada. É cadeia. A gente ainda não tem uma segunda opção de ressocialização. Eu nem vou entrar aqui no conceito se cadeia ressocializa ou não. A gente está falando de direito constitucional. E falando de direito constitucional, o que eu preciso que você reflita é, se eu já trato aquele cara como homo sacer, como vida nua, como lixo. O Estado também o trata como lixo, como abjeto, como um ser intocável. Por que ele vai esperar de mim algo diferente? Por que se eu trato como lixo? Porque quando ele me encontrar, ele tem que me dar um abraço e falar, ó, professor, me tratou como lixo, hein? Mas eu te respeito, porque você usa terno, tem gravata e tal. Para, gente. A gente precisa, sim, usar o direito para evoluir. Evoluir como cabeça e evoluir como ser humano. E é por isso que não podemos, e conforme Jorge Agamben vem falando com grande sapiência, não podemos deixar que a exceção vire regra. E essa exceção virando regra, que a gente leve em frente a ideia de que o direito, a liberdade, a igualdade, são fatos simples que podem ser superados desde que estejam indo de encontro ao que eu quero. Vamos para a segunda pergunta? Vamos lá? Queria saber se é possível que exista estado de exceção na democracia. Ótima pergunta. É possível que exista estado de exceção na democracia? É claro que é possível. Infelizmente, não só é possível como a gente consegue enxergar esse estado de exceção a todo momento. Vejamos, quando eu vou a um ambiente público e não tenho direito de usá-lo em sua integralidade, há um estado de exceção ali. Quando, então, o estado de exceção é jurídico, o ministério, o presidente faz lá uma medida provisória, ia falar Ministério Público, porque pensei na MP aqui, faz uma medida provisória e, fazendo uma medida provisória, ele determina que, em determinado momento, aquilo funcionará daquele jeito. Recentemente, houve uma medida provisória aqui editada falando sobre o ensino, o ensino, médio, vejamos, não vou entrar nem no texto, nem no mérito, mas vejamos, qual é a discussão que as pessoas fazem neste momento? Ah, a sociedade não foi consultada, as universidades não foram consultadas, os órgãos de educação não foram consultados, isso, isso, isso. Se todo mundo está reclamando que não foi consultado, foi algo excepcional. E se foi algo excepcional, foi exceção. E se foi exceção, há um soberano. E se há um soberano, houve um estado de exceção dentro de uma democracia e sem a necessidade que houvesse, né? Mas, na sede do governo atual, de dar uma resposta para a sociedade, ele imputou essa medida provisória. Se ele está certo ou está errado, quem vai dizer é a história. Mas, se ele está certo ou está errado no aspecto jurídico, constitucional, de liberdade e igualdade, talvez nós possamos aí sim fazer uma análise. E dentro dessa análise, falar que dentro de um processo de igualdade e de um processo de liberdade, a gente teria que ter feito uma discussão mais ampla antes de ter editado essa medida provisória. É isso. Dando continuidade aqui, a gente fala de estado de exceção. E agora a gente falava de excluídos sociais e de homo sacer. Dentro dessa ideia de exclusão social, é importante que a gente frise isso. Exclusão social não é um ato do soberano que diz que aquilo será feito daquela forma, como um estado de exceção. Mas é um estado de exceção por negação. Eu olho para lá e falo, ó, não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Esse na favela, o cara não tem acesso lá no... Na favela, desculpa o nome, né? Mas não estou nem aí. O que acontece lá, né? No aglomerado lá, urbano. Eu estou preocupado com essa população. Ou lá, dentro da ideia de dignidade humana, que a gente falou lá na segunda e terceira aula, né? Ó, o importante para mim é a dignidade humana, de parte da humanidade que cabe a mim cuidar, e não de toda. A exceção não pode ser a regra. Se a exceção se torna a regra, nós começamos a punir o excluído. E punindo o excluído, nós acabamos errando duplamente. Erramos por quê? Porque é uma discussão que é necessária ser feita. Vamos lá. Veja que essa aula está entrando em assuntos bem polêmicos, mas é importante que a gente traga assuntos polêmicos para dentro do âmbito do direito constitucional. Aborto. Aborto é assim, ó. Eu sou contra o aborto, né? Aí bate no peito. Eu sou contra o aborto. Aí, ok, que seja contra o aborto. Não pratique o aborto. É a regra básica. Se você é contra o aborto, não pratique o aborto. Aí você fala assim. Eu sou contra o aborto, mas também sou a favor da vida. Então, não quero que ninguém aborte. Ok. É um direito seu expressar essa vontade, essa verdade, né? Cristã, de que a vida é o bem mais importante e tudo. Aí essa criança nasce. Aí quando tem seis, sete anos, eu não dei igualdade nenhuma para essa criança. Igualdade igual escolha. Ela deixou a vida levar. E a vida a levou para aquele ponto. A vida levando para aquele ponto, ela cometeu o primeiro assalto com oito, nove anos de idade. Aí o que eu falo? Olha aí. Nove anos de idade já é um bandido. Olha aí. Que lixo. Não sei o quê. Quando essa criança está com 13 anos de idade, ela comete o primeiro crime. Ela atira na perna de um cidadão de bem. Atirou na perna de um cidadão de bem. E veja as aspas que eu estou colocando, porque eu não consigo defender muito bem essa ideia de cidadão de bem. Porque acredito que todos sejamos cidadãos do bem. Apesar de cometermos erros em algum momento de nossa vida, todos nós erramos. Então, atirou no cidadão de bem lá. Atirou no cidadão de bem. Olha lá. 14 anos. Baixa a maioridade penal. Bandidinho. Só está matando porque a metade... Só está atirando porque não tem cadeia, não sei o quê, não sei o quê. Ok, com 18 anos, esse cara mata uma pessoa. Aí você comemora, né? É isso aí, ainda bem, fez 18 anos, agora vai puxar uma cadeia, não sei o quê. Aí essa pessoa é morta dentro do presídio. Aí você comemora também, né? Menos um, vai comer grama pela raiz e não sei o quê, não é assim que a gente fala? Agora me diga. Você era a favor da vida lá e é a favor da morte aqui na ponta? Consegue compreender o contrassenso disso tudo? Ou você é a favor da vida de ponta a ponta, ou você não é a favor da vida de ponta a ponta. Não dá para ser a favor da vida só quando a vida é indefesa. Por quê? Porque dentro da ideia de homo sacer, a vida é indefesa sempre. Se o cara é insacrificável, porém matável, qualquer pessoa pode matar aquela pessoa ali. Tanto é que mataram o cara na prisão e você achou foi bom. Menos um bandido no mundo. Eu acho é pouco. Acho é pouco. Por quê? Porque eu não sou bandido, eu sou cidadão de bem. Ok, e quando você deixa de passar o troco, quando você só nega um impostozinho, quando você faz um gato no trânsito, quando você faz um gato na televisão a cabo e tal. Ah não, mas isso aí é diferente. Diferente por quê? E é isso que eu te convido a fazer. Que o direito constitucional e a filosofia te sirvam como alicerce de reflexão. Se você não tem capacidade de refletir sobre isso, talvez esteja na hora de dar um passo atrás, antes de dar um passo à frente. Veja que durante toda essa semana, a gente falou de temas extremamente caros ao direito constitucional. Falamos de democracia. Falamos de democracia não só da importância dela, mas muito mais do que isso, falamos que a democracia deve ser a base deste país. E que a democracia representativa, que é a que funciona aqui no país, deveria ser mais bem aproveitada e respeitada. Falamos também de liberdade. E eu te falei que liberdade era algo que dependia de um complemento. Uma liberdade que fosse material. Uma liberdade que me provesse escolhas. E provendo escolhas, eu pudesse caminhar em direção a essas escolhas. E tendo liberdade de escolher, eu poderia escolher o que eu acho melhor para mim. E se eu escolhesse mal, eu poderia ser punido pelas minhas escolhas. Agora, se eu não tive ou se não me foi dada escolha, como é que eu vou ser punido se eu não tive escolha? Se alguém me oferecer uma arma e um lápis, e falar assim, ó, toma o lápis, você vai estudar, você vai ter o que comer, você vai ter o que vestir, você vai ter o que calçar, vai para a escola. Vai dar certo, não vai ser fácil. Estudar não é fácil, não se iluda. Que estudar é só, ah, estudar é fácil demais, é sentar na cadeira, não sei o quê. Eu acho estudar difícil demais. Nossa, eu sento, eu tenho uma meta de livros anual, eu leio muito, eu sempre busco estar avançando nas minhas leituras. Então, pô, estudar é difícil. Ainda mais para quem tem uma vida corrida. Mas é necessário. Então, se alguém me desse uma arma e me desse um lápis, e me provesse das necessidades, e eu escolhesse a arma, ok, pô. Ok. E aí, aquela pessoa tem algo nela que já é mal, né? O ser humano pode ser mal, né? Vários autores, filósofos discutem sobre se o homem é bom, se o homem é mal, né? Quem discute maravilhosamente bem essa ideia do homem em si, né? Das características do homem, David Hume, né? Um autor maravilhoso que vai falar muita coisa sobre isso. Então, vejamos. Se foi me dado a opção e o plus da opção, porque não é assim, ah, mas eu tive a oportunidade de ser bandido e resolvi estudar. Ok, ok. Se você é a exceção, parabéns, ó. Eu bato palma. Mas, eu tenho certeza que houve um algo a mais durante essa decisão. Tanto houve um algo a mais que você pode hoje se vangloriar e eu parabenizá-lo por isso, porque você venceu. Agora, se não foi dada a opção para a pessoa que não fosse estudar, então, assim, ah, mas eu estudei a vida toda, eu sempre estudei, meu pai, ó, desde pequeno, me botou um lápis na mão. Qual é o mérito dessa pessoa em ter vencido na vida? Eu te pergunto. Qual é o mérito em simplesmente ter estudado porque o seu pai lhe obrigou a estudar durante toda a vida? Qual foi a escolha que você fez? Mas, liberdade pressupõe escolha e você escolher o que é melhor para você. Escolhendo o que é melhor para você, você, então, tem uma liberdade plena. Falamos também de igualdade e falamos também que igualdade pressupõe escolha. Por quê? Porque ser igual pressupõe ter opções em qual igualdade eu quero me encontrar. Mas ser igual pressupõe mais do que isso. Ser igual pressupõe oportunidades iguais. Então, assim, é claro que se me der a mesma oportunidade do Neymar em jogar no Barcelona, todos nós, eu e ele, sentaremos no banco do lado do Messi e entraremos em campo juntos. Na hora que a bola chegar em mim, a bola vai para lá do outro lado. Eu não tenho capacidade nenhuma de dominar uma bola, de tocar para o Messi. Eu não tenho capacidade de fazer um lançamento. O Neymar tem toda essa capacidade. Então, veja, igualar por igualar não adianta nada. Mas dar oportunidades iguais faz toda a diferença. Então, se eu tenho uma característica boa para ser um grande desenhista e o Neymar para ser um grande desportista, que nós tenhamos opções de exercer esses talentos. Então, quando falei de igualdade, eu falei que é importante que as igualdades caminhem juntas, mas não necessariamente sejam iguais para todo mundo. Quando a gente falou em igualdade, a gente falou aquela máxima atribuída a Rui Barbosa, que também vem lá da filosofia grega, né? Que igualdade é tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. Quando falamos isso, aproveitamos para falar também de ações afirmativas. Lá falamos de cotas raciais. Quando falamos de cotas raciais, eu te disse que as cotas raciais são, sim, importantes. Por quê? Porque elas dão um segmento e um prosseguimento na nossa vida. Elas dão um prosseguimento e um segmento na vida de todos nós, principalmente daqueles que não tiveram a oportunidade no tempo correto. E por que não tiveram por uma dívida histórica, por um problema ou qualquer outra coisa? No caso das cotas raciais, a gente tem um misto de problemas. Nós temos que os negros vieram para o Brasil não por opção, mas vieram escravizados. Depois de escravizados, eles passaram muito tempo até conseguirem ser considerados libertos. Depois de considerados libertos, eles ainda tiveram que ser execrados, sofrerem racismo, postos de trabalho os mais difíceis possíveis, os que ninguém queria. E depois disso tudo, eles continuaram vencendo, é claro, são extremamente capazes, como somos todos nós. Continuaram vencendo. E eu, Márcio, que não sou branco, mas também não sou negro, eu, Márcio, bato no peito e falo assim, a cota racial é um absurdo. Um absurdo para ator que é branco, pô. Para ator que tem o cabelo liso, para ator que vai fazer uma entrevista com o negro, e o negro tem o mesmo currículo que você está em pé de igualdade com você, e o cara escolhe você. Então, é por isso que é importante que a gente entenda as ações afirmativas. Vamos para a terceira e última pergunta de todas as nossas aulas. Vamos lá? E nenhuma pergunta poderia fechar melhor esse programa do que essa pergunta que nos remete lá à primeira aula e à última. Qual é a função do Estado de Direito? Já vimos hoje que a função do Estado não é agir dentro da exceção. muito menos se tornar exceção por inanição, por fingir que não existe. Então, deixa eu fingir que o pobre não existe, deixa eu fingir que o negro não existe, deixa eu fingir que o homossexual não existe, e eles que se explodam. E se eles se explodirem, ok. Eu não estou nem aí, não foi eu que fiz nada. Então, qual é a função do Estado de Direito? A função do Estado de Direito é exatamente pegar a democracia, jogar no liquidificador com liberdade, com igualdade, com fraternidade, com dignidade da pessoa humana, bater isso bem batido, fazer uma mistura democrática e fazer com que todos nós tenhamos acesso ao mínimo um gole disso tudo. É claro que algumas pessoas vão tomar mais e outras menos, ok. Não tem problema. A gente não está defendendo o socialismo, nem o comunismo, nem nada. Se você é melhor, seja melhor. Se você tem capacidade de ganhar mais dinheiro, ganhe mais dinheiro. Faz parte. Agora, se você tem capacidade de ganhar mais dinheiro, não ache correto, nem ache certo, que alguém não tenha capacidade de ganhar dinheiro algum, não ache normal que qualquer ser humano possa ser execrado, que qualquer ser humano possa ser tratado como um homo sacer, que qualquer ser humano possa ser tratado como um lixo. Porque não somos lixo, somos todos iguais. Iguais naquele sentido da terceira aula. Somos seres humanos, diferentes, como Rousseau disse, no sentido físico. Uns são gordos, outros são magros, negros, brancos, amarelos, vermelhos. Não importa. A grande importância é. Somos humanos. Enquanto houver racismo, o negro tem que usar a camisa 100% negro, ok. Enquanto houver racismo, você, branco, não pode usar a camisa 100% branca, faz parte. Enquanto estivermos sobre a ege de uma democracia, nós teremos que lutar para que o Estado de Direito garanta a todos a liberdade e a igualdade. A liberdade de sermos o que quisermos ser dentro de nossas possibilidades. Não adianta o governo me garantir o direito de ser o melhor jogador de futebol, porque eu nunca vou ser. Então não adianta eu chegar lá no presidente, chicotear ele e falar, ó, você não me garantiu o direito de ser um grande jogador de futebol. Ele vai falar, Márcio, mas tu não tem talento. Mas eu tinha o direito. Não, a ideia não é essa. É, sejamos livres para termos escolhas. Escolhas dentro das nossas possibilidades, é claro. E que sempre consigamos avançar dentro do que achamos correto e do que achamos, do que podemos avançar dentro das nossas capacidades. Então isso é o Estado de Direito. É um Estado onde as leis e o direito corroboram para que a liberdade, a igualdade e todos esses outros direitos sejam uma grande verdade. E é isso. A gente encerra aqui esse bloco de cinco aulas do Saber Direito. Eu queria agradecer a vocês que me acompanharam durante toda a semana, a você que assistiu um ou outro programa e você que assistiu sua aula de hoje. Essa aula vai estar disponível no YouTube. Continue assistindo o Saber Direito, esse programa da TV Justiça que faz toda a diferença na nossa vida. Eu convido você agora a seguir em frente, a refletir sobre tudo que falamos aqui e a pensar que o direito é sim, é sim a única saída para a reflexão e para que tenhamos um mundo melhor. Muito obrigado. Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E aí Legenda por Sônia Ruberti